Boa noite a todos, estamos de volta aqui com o nosso isolamento anatômico Biomed, hoje no capítulo 9 da primeira temporada. E hoje teremos aqui o professor Igor Wilson-Yen, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, que vai conversar um pouco conosco sobre braço e fossa cubital, na realidade uma abordagem regional. Boa noite, professor Igor, tudo bem? Boa noite, professor Calzoy, professor Albino, boa noite a todos. Então, começando com o nosso estudo regional, a gente vai seguir esse seguinte roteiro, certo? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, mostrando a base óssea da região do braço, que é o osso úmero, ele é um osso longo, possui duas epífises e uma diáfise, uma articulação sinovinal do tipo esferóide em seu âmbito proximal, e uma articulação sinovial do tipo gínglimo em seu âmbito distal. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso, mas isso é para a próxima palestra. Então, vamos lá. Vamos ver alguns acidentes ósseos nessa extremidade proximal do úmero. Aqui, como o número 1, a gente tem a cabeça do úmero. Deixa eu só fazer isso. Pronto, o pointer foi. O número 1, a gente tem a cabeça do úmero, certo? Que é toda essa região daqui. Seguindo, nós temos um tubérculo menor, certo? Ao lado dele, um tubérculo maior, um colo anatômico, que essa região é uma leve marca, certo? No osso. Um colo cirúrgico, que seria essa região daqui. E entre os tubérculos, nós temos um sulco intertubercular. Vale lembrar que essa é uma visão anterior do úmero, certo? Então, como havia sido mencionado antes, é interessante nós nos apegarmos a algumas coisas, a alguns detalhes das peças, em prol de conseguirmos identificar a lateralidade dessas peças, correto? Então, se eu estou afirmando que esse ao lado, essa visão é a visão anterior do úmero, isso significa que o tubérculo menor, por estar nessa posição, ele apenas é visível nessa visão. Concordo? Como a cabeça do úmero, ela é direcionada medialmente, isso significa que esse aqui é um úmero esquerdo, correto? Basta vocês imaginarem todas aquelas estruturas do símbolo e ombro, que vocês já viram na palestra anterior, se encaixando nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, vamos seguir. Pronto. Essa já é uma visão posterior. O que a gente consegue olhar aqui nessa visão posterior? Eu acrescentei aqui esse número 7, é um sulco do nervo radial. Essa estrutura, ela é uma marcação da passagem do nervo radial, e ela é bem sutil, embora seja muito mais simples a visualização na peça, na prática. Por foto, realmente, vocês podem sentir alguma dificuldade. Além disso, nós conseguimos, continuamos conseguindo ver a cabeça do úmero, conseguimos ver o tubérculo menor? Não, mas nessa foto, nessa imagem, a gente consegue ver a real abrangência do tubérculo maior, correto? Além disso, ainda é possível ver o colo anatômico, mas percebam que ele não tem uma marcação muito firme, muito visível nessa visão posterior do úmero. E o nosso colo cirúrgico aqui. Eu acredito que todos estejam familiarizados com a palavra colo, né? Que de forma simplista, basicamente, você tem uma estrutura larga e ela sofre esse afunelamento, a gente chama essa região de afunelamento de colo. Tudo bem? Seguir agora na extremidade distal. Na extremidade distal, a gente pode ver aqui marcado como uma crista supracondelar superior, correto? O número 2, uma fossa coronóide, seguido de um epicôndulo medial, ou seja, se ele é medial, o corpo tem que estar nessa posição aqui, nessa região aqui. Ou seja, esse também é um número esquerdo, correto? Vamos seguindo. Perdoem, parece que a animação desconfigurou aqui, mas de todo modo, a tróclea é essa estrutura daqui, ela tem um formato similar a de um carretel de linha, correto? Ela vai ser importante para a articulação com o osso, que vocês vão ver na próxima palestra, que é a una. No número 5, nós temos uma crista supracondelar lateral. Novamente, se é lateral, isso está auxiliando, está indicando em que lateralidade está esse ômero. Uma fossa radial indicada pelo número 6, é essa região aqui. rádio e una provavelmente são nossos, que vocês já ouviram falar na vida de vocês. Ambos estão pareados, um ao lado do outro. Então, com essas fossas, perdão, com essas fossas, nós sabemos que a cabeça do rádio vai interagir em algum momento com essa fossa radial e uma estrutura da una, que é o processo coronóide, vai interagir com essa fossa coronóide. Certo? O epicôndilo lateral se encontrando aqui. E aqui, realmente desconfigurou. E aqui, no número 8, a gente tem uma estrutura chamada de capítulo. O capítulo é uma estrutura com uma forma esférica a fim de permitir a cabeça do rádio de se articular com ele e permitir um movimento de rotação, no caso, uma pronação ou uma supinação do antebraço. Vamos seguindo. Aqui é uma visão posterior. Nós conseguimos ver a crista supracondilar lateral aqui e uma crista condilar medial. Percebam, na visão anterior, eu tinha dito que isso aqui se chama de crista supracondilar superior. E essa daqui permanece sendo lateral. Surgiu uma medial agora. O que isso significa? Significa que a diáfise do número, proximalmente, ela é cilíndrica. Entretanto, quando se aproxima da sua porção mais gestal, ela passa a se tornar um prisma de três lados. Ela passa a se tornar triangular. E, por conta disso, a gente passa a ter três cristas. Tudo bem? Além disso, nessa visão posterior, a gente consegue ver como novidade, um sulco do nervo, um dos nervos que vocês viram com o plexo brachial, uma fossa do alécrono, ou seja, alguma estrutura, vocês conhecem bem, chamado alécrono, vai se articular nesta região. O alécrono é o de modo leigo cotovelo, que não nos pertence mais, chamado a essa forma. E nós temos também uma crista, continuamos a ver uma crista supracondilar medial. Tudo bem? Vamos seguir. aqui é uma outra visão, é uma visão inferior, correto? É possível ver um pouco mais desse formato do capítulo sendo esférico, certo? A troca com esse seu formato de carretel, nós continuamos vendo aqui melhor, perdão, nós continuamos vendo aqui esse suco do nervo unar, passa bem rente a essa região daqui, próximo ao cotovelo, então vocês devem assimilar que aquela dor quando vocês batem o cotovelo, é exatamente a dor de vocês terem atingido ali, o nervo unar. Tudo bem? Vamos me seguindo. Bom, o professor Cavazói, nas palestras passadas, ele falou sobre o ombro, correto? E nessa articulação do ombro, nessa relação que nós temos entre o símbolo superior e o ombro, vocês viram que tem múltiplos ligamentos para garantir a estabilidade desse local. Aqui, o que a gente está vendo é essa articulação que vai articular com a cabeça do ombro, certo? Aqui nesse centro, a gente vê a cavidade glenoide lá da escápula, certo? E junto a ela, a gente percebe uma outra estrutura, um lábio glenoidal. Percebam a forma que toma essa cápsula articular, tudo bem? É uma articulação sinovial. E percebam o quê? Percebam, não, imaginem, a superfície do ombro, ela tem uma convexidade muito superior em espaço com relação à cavidade glenoide. O que isso significa? Significa que a maior parte da cabeça do ombro está em contato com essa cápsula articular, articular, certo? Que vai manter, vai permitir esse amplo movimento que essa articulação possui e mantendo a estabilidade. Só para lembrá-los, é uma articulação do tipo triaxial, dita esferóide, apesar de seus formatos serem mais ovoides do que de esferas propriamente ditas. Aqui a gente vê alguns ligamentos, certo? Alguns vocês já viram nas palestras passadas, como esse ligamento acromiclavicular, ligamento coraco-acromial e agora estou mostrando vocês um ligamento coraco-umeral, certo? Esse ligamento coraco-umeral aqui e também tem o ligamento glenor-umeral, que ele vai possuir a sua parte superior, inferior e média. Além disso, vocês estão vendo um tendão aqui, esse aqui é um tendão importante, é o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial, vocês vão ver um pouquinho mais à frente e percebam que esse tendão ele está surgindo daqui, ele está intimamente ligado com esse lábio glenoidal, tudo bem? E por sua vez está intimamente ligado com a cavidade glenoide. Vamos dar prosseguimento falando dos músculos agora, certo? São quatro músculos que nós temos no braço, músculo coraco-braquial, bíceps braquial, o músculo braquial e o tríceps braquial, nós vamos ver cada um deles, correto? Então, vamos lá. Bom, músculo coraco-braquial, vocês conseguiriam identificar o músculo coraco-braquial nessa imagem daqui? Bom, vindo pelo nome, né, coraco-braquial, vocês ainda não sabem o que é o músculo braquial, onde ele fica, mas ele está, existe esse nome compartilhado na maior parte do braço, né? Então, o músculo coraco-braquial é esse músculo que eu estou passando aqui, o pointer, certo? Vamos mudar a imagem para ver ele melhor, é esse músculo aqui em verde, tudo bem? E ele é um músculo que ele vai ter a sua origem ou a sua inserção proximal no processo coracoide. A sua inserção vai ser no úmero, né? E a ação dele é de flexão e a adução do braço, correto? Entendem por flexão ser a diminuição do ombro e a adução, né, esse movimento aqui. Então, vamos seguindo. Aqui, mais uma imagem, essa bem mais nítida, foi removido os demais músculos do braço, né, permitindo a visualização mais clara do músculo coraco-braquial. Mais uma vez, certo? Todas essas aqui são visões anteriores, tudo bem? Podem perceber pelos ternos, estando bem visível aqui, a clavícula, que não é um osso visto posteriormente. bom, aqui nós temos o músculo bíceps-braquial, né, esse é um músculo famoso, ele ganha uma fama imprópria, na verdade, né, como pessoal em academia busca ter esse músculo aqui bem definido, né, essa fama imprópria é que ele seria o principal responsável pela flexão do do antebraço, né, no caso, isso não é verdade, né, o músculo bíceps-braquial, como o nome diz, bíceps, ele possui duas origens, né, e com isso, duas cabeças, uma cabeça longa e uma cabeça curta, correto? É a origem dele, vocês já viram, um dos tendões, né, se dá na cavidade glenoide, e além da cavidade glenoide, ele se junta com esse tubérculo supraglenoidal, eu espero que vocês lembrem, e a sua ação é, na verdade, de supinação, certo? Então, ele faz um movimento de supinação do antebraço, perfeito? Aqui, mais uma imagem do músculo bíceps-braquial, certo? Agora, vamos falar do músculo braquial, esse sim, é o músculo principal responsável pela flexão do antebraço, certo? O músculo bíceps-braquial, esse músculo aqui de baixo, tudo bem? Ele tem a sua origem, ou a sua inserção proximal na face anterior do úmero, da metade, mais ou menos, próxima imagem mostra melhor, aqui, certo? E a sua inserção digital, sua inserção geral, é na una, correto? Enquanto, e a una, a gente viu que a una se articula com a tróclea, então é o principal responsável por essa articulação de gínglimo que a gente tem no braço, enquanto a inserção do músculo por bíceps-braquial se dá no rádio, rádio não tem grande função com relação à flexão do antebraço, essa articulação de gínglimo, o rádio vai ter uma função maior numa outra articulação que ele faz com a cuna, que é uma articulação do tipo trocoide ou pivô, que vai dar essa possibilidade de supinação e pronação ao antebraço, supinação é isso, e agora o músculo tríceps-braquial, certo? Esse músculo daqui, quarto músculo do braço, certo? e como o nome diz, tríceps, ele terá três origens, uma no tubérculo infraglenoidal, a sua porção aqui, no tubérculo infraglenoidal, aqui a gente tem uma escápula, lembra? Cavidade glenoide, o tubérculo infraglenoidal fica abaixo da cavidade glenoide, e ainda há um tubérculo supraglenoidal acima da cavidade glenoide, né? Então, a cabeça longa do tríceps se dá nesse tubérculo infraglenoidal, correto? A cabeça lateral medial se dá aqui, certo? No úmero, e nós percebemos aqui em verde, eu peguei essa imagem exatamente por isso, que a cabeça medial, ela é sobreposta pela cabeça longa e lateral, então a cabeça medial sobreposta pela cabeça longa e lateral do tríceps braquial, perfeito? Mais uma imagem do tríceps, agora mostrando outra musculatura adjacente, tudo bem? Como que ele está se relacionando, esses três ventres do tríceps, a sua inserção se dá no alecrum, se dá no cotovelo, uma vez que eu jogo dessa forma, e por isso ele é o principal extensor do cotovelo, do antebraço, perfeito? Então, vamos à irrigação do braço, certo? Então, de forma simples, que eu vou mostrar o que a gente pode encontrar no braço, a gente tem uma artéria axilar aqui, perfeito? Vocês veem que ela é bem superficial, e essa artéria axilar, dado o momento, ela vai passar a se chamar artéria braquial, certo? Essa artéria, ela emite ramos aqui que vão abraçar o úmero, que são artérias circunflexas tanto anterior quanto posterior, né? Aqui nós temos uma artéria circunflexa posterior, perfeito? E aqui nós temos uma artéria circunflexa anterior, anterior, tudo bem? Então, vamos seguindo. Úmero, perfeito? Em dado momento, essa artéria braquial, ela vai dar um rambo que a artéria braquial profunda, certo? Essa artéria braquial profunda, quando continuada, vai se tornar a artéria colateral radial. E, além disso, ela ainda pode dar um outro ramo que é a artéria colateral média. Essa artéria colateral média, ela pode surgir tanto da artéria braquial profunda, como diretamente da braquial. Tudo bem? Além disso, nós temos um outro ramo aqui lançado também, que é um ramo colateral unar, certo? Existe um unar superior e um unar inferior. E, como que a gente pode simplificar essa irrigação do braço? Bom, o braço a gente pode dividir em três grandes lojas. Uma loja deltóide, uma loja medial e uma loja lateral, certo? A loja deltóide, ela vai ser irrigada por ramos da circunflexa posterior do úmero, certo? Já a loja medial, ela vai ser irrigada pela pulpa, diversos ramos, que vai ser ramos perfurantes da braquial e pela artéria colateral unar, enquanto a loja lateral vai ser irrigada principalmente pela artéria colateral média e artéria colateral radial. Tudo bem? De forma simples, vocês podem pensar dessa forma. Com relação à drenagem do antepraço, a drenagem nós temos, como já foi dito em outras palestras, nós temos um número maior de veias do que de artérias. É possível aproximar uma relação de dois para um. Então, nós temos veias braquiais, que são veias que estão acompanhando esse ramo da artéria braquial e lançando veias de nome semelhante e nós temos duas grandes veias superficiais que é a veia cefálica e a basílica. Então, toda essa drenagem vai ser superficial, vai ser de seus inúmeros ramos. Tudo bem? Aqui no final eles vão todos chegar numa veia axilar. Lembrando que a artéria a gente coloca as ramificações na ordem do fluxo, então é uma ordem de chegada, até a estrutura e veias é o oposto, que a gente coloca numa ordem de drenagem. Tá bom? Aqui nós estamos vendo essa relação íntima da veia braquial, das veias profundas com a artéria, com a artéria braquial. Seguir. E aqui a gente começa a falar da inervação desse braço. Vocês notaram que quando eu fui passando pelos músculos eu não cheguei a mencionar, por mais que tivesse escrito no slide, eu não cheguei a mencionar o quem está inervando o que. Porque, novamente, existe uma forma mais simples de se ver essa relação. Correto? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso flexo braquial. Certo? Nós vamos passar a entender um pouco melhor isso aqui. Peguei um desenho simples. Então, eu gosto de ver a formação desse N nessa interseção anterior, digamos assim, do plexo. Por quê? Porque esse ramo daqui, que é originário do fascículo posterior, ele emite dois ramos posteriores. Um é o axilar e o outro o radial. Já esse ramo daqui, no caso, os fascículos lateral e médio, eles emitem no final três ramos terminais, que são o músculo cutâneo, que está aqui em verde, mediano e o unar. O mediano e o unar não têm grande participação na inervação do braço. Certo? entretanto, o nervo músculo cutâneo, além de atravessar o músculo coro cobrachial, ele é responsável pela inervação de toda essa loja anterior do braço. Então, o que isso significa? Quem inerva o músculo bíceps braquial, quem inerva o músculo braquial e o coro cobrachial, é o nervo músculo cutâneo. Essa emissão de nervos aqui posteriormente, já nos dá uma dica de quem vai inervar uma loja posterior do braço, que contém só o tríceps. E é o nervo radial. O nervo radial é responsável por essa inervação do músculo tríceps braquial. Seguindo, aqui a gente consegue ver uma distribuição melhor desse plexo. Perfeito? Podemos ver aqui o mediano e um nar passando atrás daquela fossa do nervo nar que eu mencionei. O radial, vamos lembrar, tinha aquela fossa também aquele sulco do nervo radial na visão posterior do úmulo. E esses dois nervos não estão emitindo ramos, percebem? Durante a extensão do braço. Perfeito? Bom, vamos chegando na parte final dessa palestra. Vamos falar de fossa cubital. A fossa cubital é uma região triangular na face anterior do que seria o cotovelo. É uma região entre o braço e o antebraço. E esse limite superior é uma linha imaginária entre os dois epicôndilos que nós temos no úmero. medial Esses limites laterais, um medial e um lateral, eles são de responsabilidade de músculos que vocês ainda vão ver, embora eu vá comentar. Certo? Então, esse músculo aqui é um músculo pronador redondo, certo? E ele limita nessa região aqui e do outro lado nós temos um músculo brachioradial, que é um músculo que vai sair ali do brachial, ele vai ter uma relação com o músculo brachial e até o rádio. E aí, isso nos dá uma pista. Isso nos dá uma rádio. Se vocês forem notar o antebraço de vocês, o rádio é esse osso que está alinhado com o polegar. Então, numa posição anatômica, que é com as mãos estendidas, ele é lateralizado. O que isso significa? Significa que o que limita lateralmente essa fossa cubital é a porção o lado medial desse músculo brachioradial. E o que limita o lado medial dessa fossa cubital é a extremidade lateral do músculo pronador redondo. Eu sei, é um pouco confuso, mas se vocês pensarem bonitinho, raciocinarem, vocês conseguem pegar, certo? O teto dessa região vai ser feito graças à fáscia profunda do antebraço e além disso, ele vai ter como participação a fáscia do músculo bíceps brachial. Tá bom? O assoalho é dado pelo músculo brachial e o músculo supinador, que também é um músculo que vocês vão ver na próxima palestra do professor Albino. Perfeito? Então, o que que contém nessa fossa cubital? E eu digo que contém o sentido medial para lateral. No espelho eu não tenho muita noção disso, mas do nosso centro para o lateral. Perfeito? Então, nós temos o nervo mediano, certo? Nós temos aqui a artéria brachial numa região que ela se divide entre artéria unar e artéria radial. E além disso, a gente tem o nervo radial também. Perfeito? Eu ainda poderia falar dessa articulação distal do que o úmero tem uma una e com o ralho. Mas como a relação é muito íntima com dois ossos que vocês não viram ainda, eu preferi deixar para a próxima palestra. Tudo bem? Eu vou fechar essa palestra apenas com um comentário para a gente poder associar bem estruturas que nos fazem reconhecer a lateralidade do úmero. Perfeito? Deixa eu voltar para aquela primeira imagem. Perfeito. Aqui nós temos uma visão anterior do úmero. Qual ponto a gente pode se fixar que ela é anterior? É possível visualizar as duas fossas, uma fossa coronóide e uma fossa radial. Essas duas fossas apenas são visualizadas na vista anterior do úmero. Além disso, o úmero tem a sua cabeça voltada para medial. Perfeito? Então, com esses dois pontos, nós já conseguimos resolver bastante coisa. O ponto seguinte é saber o que é proximal, ou seja, o que está para cima, e o que é distal. Perfeito? Proximal, nós temos a própria cabeça do úmero. Perfeito? Então, com isso, nós sabemos que o osso está nessa posição onde está para cima. Sabemos, olhando pela cabeça, que a cabeça do úmero, essa face articular aqui, ela aponta para medial, e que as forças coronóide e radial apenas são vistas na vista anterior. Quanto a vista posterior, que nós temos na vista posterior, nós continuamos tendo essa cabeça do úmero, continuamos tendo essa face dessa cabeça, essa face articular apontando para medial, embora, como havia dito, as duas fossas coronóides e radial não são vistas anteriormente, mas nós temos aqui uma fossa bem extensa, certo? Comparada às outras duas, que é a fossa do alecron. Perfeito? Então, com isso, eu estou aberto a perguntas. tentei simplificar ao máximo a palestra devido à carga de conteúdo. Tudo bem? Vou abrir o chat aqui. E aí tentei 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 tentei